Música Tocinha vermelha por fora do jeans Copo dela tem várias medecins Sabe que é gostoso e mexe comigo Eu me fudi quando ela deu pra mim Tá colorindo todos os dias cinza Tipo MD na língua tranquiliz Eu me viciei nessa pele tão lixo Toda gostosa com a minha camisa Toda gostosa com a minha camisa Tudo que ela quiser vou passar nesse vídeo Toda essa loja passa no vício Prando coisas que seu ego precisa Perfeito amor, reflá-la, na verdade É verdade, é verdade, é verdade Sentado só pro tempo Desde noite e frango Desenvolvendo o nome é pico Eu fui me viciei Tipo uma droga Estou em algumas madrugadas Estou em algumas madrugadas Andando fãs de uma vez Simples E a bad bitch Mica só pra ela Não caiu e me divide com a time Que é a tela Saqueiro em tu guardão Coração quebrado na cela Eu não sei o que eu sinto Mas essa muda é tão bela Toda noite pensando nessa posse que briga com o meu toque Você não se ama mas é o único jeito que a gente foge Você até minha mente virou um problema que nada resolve Não sei se quero só pra mim ou deixa eu ir embora pra bem longe Alcinha vermelha por fora do jeans O copo dela tem várias medicinas Sabe que é gostosa e mexe comigo Eu me fudi quando ela deu pra mim Tá colorindo todos os geocins Tipo MD na língua tranquiliza Eu me viciei nessa pele tão linda Toda gostosa com a minha camisa Toda gostosa com a minha camisa Tudo que eu não quiser vou passar nesse vício Tô desde a loja passando vício Alguma coisa que seu ego precisa Enfim do amor reflá na vida Muito bem Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma